Filhos da puta do cara. Vamos brindar com água, brindado. Cara, há um Brasil melhor, cara. Que não é com... Essa merda não vai ficar melhor nunca. Isso é um povo burro, ignorante. Um povo burro, ignorante, que adora idolatrar a porra de político. Sai um, entra outro. Adora idolatrar político, desde Getúlio, de Getúlio em Getúlio, sabe? Então você tem a esperança de que o país vai ficar um pouco melhor com merda desses. E aí, sexta-feira, vai o Ciro Gomes aqui, linchê de número, que ele tira de não sei de onde. Você vai falar, é mesmo, porra? Pega daqui, tira daqui, põe daqui. Assista o vídeo que tem no meu canal. Você fez um vídeo sobre? Quem é Ciro Gomes. Pronto. Vou assistir antes de ele vir aqui. Assista, assista. E aí, depois ele vai ver com aquela cara de pau dele, com aquela cara de pau dele, falando... Ah, mas o João Santana é um homem que já pagou por aquilo que ele fez, um excelente maqueteiro, um excelente maqueteiro, com a boca murcha dele e tá tudo certo, tá comigo e é um homem que eu converso. Eu converso todo dia com ele, tem um projeto de país, país é o caralho, vai pra porra. Então, mas já que você falou do Ciro... Certo. A gente tá muito fodido mesmo, não tem essa terceira via, o Moro não vai mesmo? Eu não sei se o Moro vai, cara. Parece que o Moro já devia ter ali... Se manifestado. Se manifestado. Ele é um cara muito... Este povo aqui, cara, só merece debaixo da chibata. Este povo é debaixo de chibata. Não adianta, não adianta o cara chegar e falar calminho, assim. A corrupção. Então, assim... Eles querem dizer que... Mas ele é um cara honesto. Ele é um cara que provou a sua honestidade quando aquele vagabundo do Jair Bolsonaro interferiu na Polícia Federal e interferiu, porra. E esses imbecis veem o cara falando isso. Eu vou interferir, porra. E olha pro lado. Ele olha pro lado, olha pro Moro. E eu vou interferir mesmo. E interfere. E troca. E coloca o cara dele lá. E faz a maior putaria. Quando um delegado começa a mexer na caralhada lá do mito, ele tira, troca, coloca do lugar. E o gado de direto... Mas ele falou PF, tá ok? Falou PF? Você falou PF? Cara... Você não lembra isso aí? Claro. Eu não falei Polícia Federal em um momento. Mas você falou PF? Ô cara! Vai se fuder, seu filho de uma puta, canalha, vagabundo, bandido, estelionatário eleitoral de merda! Cara, eu já perguntei isso daqui pro Mandetta, eu vou perguntar pra você. Você acha que ele é um cara burro? Ele é mal mesmo? Ele tem uma essência má? O que que ele é, cara? Ele é burro. Primeiramente, ele é burro. Porque ele é como um cão imundo e burro. Sabe como é um cão imundo e burro? Né? Mas coitado, o cão não merece ser comparado com uma bosta dessa. Além de ser burro, ele também é mal. Ele é mal. Porque uma pessoa, cara, não pode usar o nome do Senhor, o nome sagrado do Senhor, pra fazer as merdas que ele faz. Ele não pode chegar, cara, numa mot... A motocicleta pra Cristo. É para o Senhor, cara. É para o Senhor. Não é pra este bandido desgraçado falar a respeito dele mesmo, porra. Não é. E o que que o cara faz? Esse aqui... Acabou o negócio com esse sistema, tá? Ok? Com a linguinha presa do filho da puta. Esse sistema, tá? Ok? E toda semana ameaçando o golpe. Toda semana ameaçando o golpe. Cadê que na motocicleta pra Cristo, ele falou alguma coisa do Senhor? Falou alguma coisa para o Senhor? Esse é um momento para você abaixar a sua cabeça e só falar assim... O Senhor tem misericórdia de nós? Por que nós não merecemos nada? O que que ele fez? Falou dele mesmo, cara. Caramba. Isso é uma merda, porra. Mas como que é que a galera não vê isso? Porque... Cara, porque o povo é burro. Eu já falei pra você. Primeiro, primeiro, vamos partir... Mas vamos partir do princípio. O povo é burro. Vamos ver assim. Ele teve quantos votos? Quantos porcentos? O povo que compra o tijolo mágico da bosta do pastor Valdomiro... Tu acha que é um pastor... Que é um povo que vai chegar aonde? O suor dele, cara. O travesseiro mágico, a pá mágica da puta que eu pariu. É. O feijão mágico que vai curar da porra da Covid. Um povo desse vai pra onde? E aí você vai ver a igreja do merda desses, lotada. É. E aí vai lá, Jair Bolsonaro, se ajoelha diante de... Sei lá, de Vishnu, de... Eu devo estar estourando a porra do microfone toda, né? Não, ele controla lá. Então tu controla essa porra aí. Vai lá, se ajoelha diante de Vishnu, do Deus Ganu, do Deus não sei das quantas. Chega lá, se ajoelha diante de Macedo, que é o próprio filho do cão na terra. E o povo... Aí ele cita um versículo da Bíblia que ele nem sabe qual é. Deixa eu ver aqui que versículo que é esse aqui, ó. A Bíblia tá falando... É... O que que tá falando? Não temas. Pra decorar não temas, o bosta vai procurar. Não temas. Este aí é ungido. É ungido, é um povo burro. Cara, e...